Era por volta de oito e meia da noite de uma sexta-feira. Os criminosos invadiram a propriedade que fica na zona rural do bairro Pitanga na Serra e fizeram a família inteira refém. Vieram pelos fundos ali, meu gerro abriu, quando abriu a porta para jogar água lá de fora, os três colocaram o revólver na cabeça e ficou lá de fora dele e falaram que era um assalto. Aí vieram para a sala e nos renderam tudo. Ao todo eram quatro bandidos armados. Eles trancaram a família toda, nove pessoas, durante uma hora aqui no banheiro da casa. Uma hora que mais pareceu uma eternidade. Nem o bebê, uma criança de dez meses, escapou da agressividade dos criminosos. A neném chorando, dando banhozinha nela e eles só ameaçando em matar. Ameaçaram o meu gerro, pensou que fosse policial, ele falou que ia matar e chutaram o meu gerro e colocou a arma nele e colocou a arma nas minhas costas. Eu fiquei deitado ali, assistindo televisão, mandaram que se levantasse a cabeça. Eles matavam. Essa mesma região foi palco de cenas de tirania na semana passada. Criminosos entraram numa casa e também fizeram uma família refém. Uma idosa de 77 anos foi torturada, obrigada a ficar de joelhos, depois arrastada pelos assaltantes e levada para frente do portão. Tudo isso aconteceu por volta de cinco e meia da manhã. Parece difícil acreditar que um cenário como esse foi lugar de tanta brutalidade. Meus netos não ficam mais na noite aqui. De jeito que me deu quatro horas, eles vão embora. E ficam com trauma na cabeça da gente. Nós não temos policiamento, não tem justiça, não tem nada que resolva esse problema. A situação está difícil. Peace.